Maria Serqueira Gomes e Manuel Luís Gocha estão cada vez mais inseparáveis. A apresentadora partilhou uma fotografia no Instagram, onde surge com o look em tons de verde-lima, esta sexta-feira, 10 de maio, e o parceiro televisivo não resistiu em deixar um comentário. Adoro a cor do fato. Andas a imitar-me? Brincou Gocha, uma vez que esta costuma ser uma das suas apostas. A comunicadora do Porto não demorou muito a responder à mensagem do parceiro televisivo. Inspira as menucas? Escreveu carinhosamente. PS Já viste que não consegues ficar muito tempo sem comunicar comigo? Afinou. E dizia eu que não iria comunicar contigo. Tu provocas? Disse o marido Rui Oliveira, acrescentando ainda um emoji em forma de coração. Veja a conversa entre os dois na nossa galeria de fotos. Maria Serqueira Gomes de bigode esta quinta-feira, dia 9 de maio, Manoel Luís Gocha e Maria Serqueira Gomes marcaram presença no Jornal 18, da TVI, para revelarem as grandes novidades do canal. Já para este mês de maio. A portuense será a anfitriã, a solo, da nova edição de O Tua Cara não me estranha, com a estreia agendada para o próximo dia 19 de maio. Até então, era a adulta Gocha Cristina Ferreira que apresentava o formato das noites de domingo. Na emissão desta sexta-feira, dia 10 de maio, do programa Você na TV, e como forma de promoção para o seu próximo posto profissional, Maria aceitou o desafio de ser caracterizada por Sérgio Malsherto. A escolha recaiu sobre Fred e a Mercury e no visual com que o aclamado vocalista dos que ensurgiu no videoclipe do tema em onde tu break free. Nem o aspirador foi esquecido. Veja as imagens na nossa galeria. Escusado será dizer que o resultado final da transformação de Maria Sercana Gomes levou a plateia a rir às gargalhadas. A escolha é a primeira vez que o aclamado vocalista dos que ensurgiu no dia 10 de maio.